Ai cara, tô tão sexy, tá vendo? Daqui de umas músculos... Uuuuh! Mãe, você é meio musculado, viu? Ai, você tá linda, viu? Mas... você tá... Você puxa aquela cara que é um cacho feio, mas... Eu falo, mas que ele é bonito, mas eu sei, tá vendo? Você não tá me entendendo por quê, viu? Eu sei que você não me achou bonita. Olha aqui, pra mim eu tô... E aí... E aí... E aí... Olha lá, porra, tá tudo bem, porra. Tá tudo bem, porra. Tá tudo bem, porra? Ai, vida, nossa, esse cara tá me mandando com o Charmin. Tá chegando com o Charmin, tá vendo o que? Ai, cara, não sou eu. É isso aí, gente. É isso aí.